Olá pessoal, eu sou Milka Raquel Lins, docente do curso de Biotecnologia do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC e eu sou responsável pelo Laboratório de Biologia Sintética. Contextualizando vocês sobre a pesquisa desenvolvida aqui, vamos relembrar o que é a biotecnologia. A biotec é uma área que utiliza sistemas biológicos, seja organismos vivos ou derivados deles, no desenvolvimento de tecnologias para fabricar bioprodutos. É uma área que foi impulsionada com o advento da engenharia genética devido à possibilidade de manipular sequências gênicas em laboratório. A biologia sintética surge então como uma ferramenta para incrementar a manipulação gênica de forma racional e sistemática, sendo uma abordagem essencial para a biotecnologia moderna, no intuito de atingir objetivos para indústrias e a sociedade de forma sustentável e economicamente viável. A biologia sintética tem por propósito uma modificação de organismos que já existem para que desempenhem novas funções que foram racionalmente programadas, ou então criar organismos sintéticos do zero, sendo esta última menos usual. O que torna a biologia sintética atual é a integração de conceitos da engenharia, como a padronização de partes biológicas, assim como a ideia do ciclo de design, construção, testagem e aprendizado para a elaboração de sistemas biológicos, desde a sua conceptualização até a obtenção da sua versão final. Aqui na UFABC, iniciei meu grupo de pesquisa neste ano de 2023 e faço parte do laboratório de grupo de pesquisa junto com a professora Juliana Cardinali Rezende, também da biotecnologia, e que tenho expertise em engenharia metabólica de micro-organismos, e da professora Elisabeth Campos de Lima, da Química. Meu grupo de pesquisa, então, tem como propósito a construção de circuitos gênicos sintéticos variados, utilizando partes biológicas bem estabelecidas para diversas finalidades. Como estamos no início das atividades, destaco que estamos na fase do design do ciclo da engenharia, onde fazemos simulações prévias de funcionamento dos circuitos. Para isso, nós utilizamos ferramentas em sílico e de bioinformática, para que os processos experimentais em bancada sejam otimizados, atingindo resultados mais precisos e em menor tempo. Nesse tipo de abordagem em sílico, também é possível delimitar alvos específicos. Alguns genes, por exemplo, para posterior manipulação genética. A partir dos objetivos do meu grupo, temos aqui duas principais linhas de pesquisa. Como primeira linha, existe a construção de circuitos genéticos sintéticos, que possuem a função de biosensores. É possível construir módulos genéticos com diferentes camadas, para que, ao sinal de uma entrada, o input, que, por exemplo, pode ser o microplástico presente no ambiente aquático contaminado, para que esse circuito emite um sinal-resposta, o output, que foi previamente bem planejado. Essa resposta representa, então, a presença do microplástico contaminante nesse ambiente. Esse circuito, então, se apresenta com um biosensor e facilitaria tomadas de decisão mais ágeis para mitigar essa situação. Nessa linha de pesquisa, podemos tanto desenvolver biosensores que funcionem numa célula específica, mas também podemos construir biosensores que funcionem em sistemas livres de células, não necessitando a construção de organismos geneticamente modificados. Outra linha de pesquisa é a engenharia genética e metabólica de bactérias visando a obtenção de novas plataformas microbianas para melhoramento de bioprocessos e a produção de diversos metabólicos, incluindo vitaminas. Para a engenharia de genomas bacterianos, podemos utilizar ferramentas modernas da engenharia genética, como a CRISPR-Cas9, por exemplo, ou design e construção de RNAs sintéticos para a regulação da expressão gênica. Além dessas ferramentas, nós pretendemos criar novas ferramentas genéticas para serem incluídas no rol da biologia sintética. Além das minhas linhas de pesquisa, atualmente tenho parceria, como pesquisadora colaboradora, no projeto Universal CNPq da professora Daniela Pedrolli, da Unesp Campus Araraquara. Nós desenvolvemos plataformas microbianas sustentáveis para a produção de produtos derivados do metabolismo do glutamato em bactérias, como, por exemplo, biosulfactantes. Esse projeto, então, gira em torno do que a bioeconomia prega, a produção de recursos biológicos renováveis e a conversão desses recursos e fluxos de resíduos em produtos de valor agregado, sempre mirando na sustentabilidade dos processos. Se vocês se interessaram por algum tópico e desejam mais informações sobre os projetos desenvolvidos em meu laboratório, fiquem à vontade para me enviar e-mail. Agradeço a atenção de todos.